Música Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para que você conheça o trabalho no TCM, aquilo que influencia no seu dia a dia aí na sua cidade. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com Daniela Pinheiro Viana, Auditora de Controle Externo, Gerente na Secretaria de Contas Mensais de Gestão aqui do TCM. Daniela, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Olá, Lopes, o prazer é meu e agradeço a oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse tema que é tão importante para os municípios e para o sistema previdenciário goiano. Daniela, eu gostaria de perguntar para você que você explique melhor o que é o sistema previdenciário dos municípios. Todas as cidades, todos os municípios goianos têm, não têm? O que é que tem que acontecer para que o município possa trabalhar junto com seus servidores em um regime de previdência? Ok. Então, primeiro eu vou contextualizar que no Brasil existem três tipos de previdência. Primeiro, o regime geral de previdência social, que é voltado para os trabalhadores em geral, os trabalhadores da iniciativa privada. Segundo, o regime próprio de previdência social, o RPPS, ele é criado exclusivamente para aqueles servidores efetivos do município, os servidores concursados. E, por fim, o regime de previdência complementar, que ele é facultativo para os servidores ou trabalhadores e ele é criado para garantir um recurso adicional aos benefícios que esses trabalhadores ou servidores irão receber dos regimes do INSS ou do RPPS. Nas prefeituras goianas, o que tem mais? O que predomina de previdência? Sim, no estado de Goiás temos 246 municípios, destes 170 possuem regime próprio de previdência, o RPPS. Quer dizer, esses municípios, eles criaram essa previdência para os seus servidores, 170. Os outros municípios, que tipo de previdência tem? É diversificada? Como você disse, nós temos três hoje no país? Sim, esses demais são vinculados ao regime geral de previdência. Quando o município não fez essa opção de instituir um regime próprio, os servidores ficam vinculados ao regime geral, que é o INSS. E o que é bom? É importante para o servidor municipal ter o regime próprio? Isso funciona bem? Como o TCM está trabalhando este assunto? Então, o regime próprio, ele tem uma problemática, que ele tem acumulado um déficit atorial enorme, que são as obrigações que o município terá lá no futuro com os benefícios previdenciários. Então, tem acumulado essa dívida e, por isso, surgiu a necessidade de instituir um regime de previdência complementar. Que, até então, esse regime de previdência complementar, ele era facultativo aos municípios, desde a emenda constitucional número 20, de 1998. Com a reforma da previdência, que foi implementada pela emenda constitucional 103, de 2019, essa implementação se tornou obrigatória, justamente para dar uma folga para a parte fiscal dos municípios, porque ele limitou essas regras previdenciárias novas, limitar os valores dos benefícios que podem ser pagos pelo RPPS. Hoje, a partir de agora, os benefícios do RPPS ficam limitados ao teto do INSS, que é 7.087 atualmente. Daniel, nós vamos continuar conversando sobre este assunto aqui no nosso programa TCM Notícias, mas eu chamo a sua atenção, telespectador, para a nossa reportagem da votação da Primeira Câmara aqui no TCM. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 88 processos da pauta nº 65, na terça-feira, 13 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiro Sérgio Cardoso, conselheiro Francisco José Ramos, conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde, também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM. Acompanhe também mais informações na TV Assembleia. Muito bem, você viu a reportagem. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós estamos conversando com a Daniele Pereira Viana, auditora de controle externo, gerente na Secretaria de Contas Mensais de Gestão, falando de um assunto extremamente importante, que é a previdência nos municípios. É dinheiro seu, cidadão, daquilo que você paga de impostos, como esses recursos estão sendo aplicados. É dinheiro que você paga, o servidor recebe e acaba contribuindo com a previdência para aposentar no futuro. Nós estamos conversando com a Daniele, como eu disse, que está fazendo um trabalho, um levantamento, junto às prefeituras, Daniele. E todas as prefeituras, elas estão regulares com relação à previdência e à previdência complementar também, ou não? A obrigatoriedade dessa implementação foi definida por alguns prazos. Na emenda constitucional, o prazo era até novembro do ano passado, e, mas o Ministério da Previdência, devido à complexidade desse assunto, para fins de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, concedeu dois prazos e essa implementação para que fosse feita em duas etapas. A primeira seria até 31 de março deste ano, os municípios teriam que encaminhar para o Ministério da Previdência a lei municipal específica que instituiu o regime de previdência complementar naquele município. O outro prazo que eles devem atender é até 30 de junho, em que o município terá que encaminhar uma declaração informando se, após a instituição desse regime de previdência no município, se ele admitiu servidores que tenham um salário acima do teto do INSS, se ele admitiu algum servidor que receba acima de R$ 7 mil. Se ele admitiu, ele também tem que encaminhar um plano de benefícios que vai ser elaborado junto a uma entidade de previdência complementar, esse plano já tem que estar aprovado pela Previc. Se ele não cumprir esses prazos, ele vai ficar sujeito à não emissão do CRP. Eu gostaria que você explicasse melhor o que é isso para o nosso telespectador, como eu disse, é recurso do cidadão. Esses municípios, nós estamos em torno de 60 municípios que ainda não enviaram a documentação e o tribunal vai fiscalizar ou está orientando esses municípios? Sim, diante desse cenário, o tribunal, buscando orientar e auxiliar os municípios nessa implementação, fez um levantamento por meio da Secretaria de Contas Mensais de Gestão e foi identificado que desses 170 municípios que possuem regime próprio de previdência, ou seja, eles estão obrigados a implementar o regime de previdência complementar. Desses 170, apenas 60 cumpriram esse prazo de até 31 de março, que era o encaminhamento dessa lei para o Ministério da Previdência. Esses municípios, então, já estão sujeitos às penalidades decorrentes da não emissão do CRP, que impactam diretamente na vida do cidadão, uma vez que, em resumo, é um bloqueio de recebimento de certos recursos pelos municípios. Pelo município, e esse recurso poderia ser utilizado para a execução de outras políticas públicas, como saúde e educação. Por isso que é tão importante que os municípios façam essa adesão que cumpra esses prazos. Tá, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Como você disse aí, tocou a importância, porque é recurso do cidadão, é aquilo que ele paga de impostos, e, de repente, se a Prefeitura não trabalhar de forma correta, pode ficar bloqueada. Nós vamos continuar sobre esse assunto, mas agora eu chamo a atenção de você, telespectador, para a votação da Segunda Câmara do TCM. A Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 76 processos da pauta 68. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presentida pelo conselheiro Valcelor Brás. Participaram os conselheiros Humberto Aydari e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A Segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe mais informações na TV Assembleia. Muito bem, você acompanhou o trabalho dos conselheiros na votação da Segunda Câmara aqui do TCM e você também está nos acompanhando. Nós estamos falando aqui na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais com Daniela Pinheiro Viana, Auditora de Controle Externo e Gerente na Secretaria de Contas Mensais aqui, de gestão aqui do TCM, falando sobre Previdência Complementar, a Previdência no geral dos servidores dos municípios. 60 municípios não entregaram a documentação, a lei sobre a Previdência Complementar. E você já disse mais ou menos o que pode acontecer. Eu gostaria que você explicasse mais sobre este assunto, porque interfere diretamente no cidadão, como você já começou a mencionar. Ok. Então, quando ele não cumpriu essa obrigação, ele fica sujeito a não ter o seu CRP emitido. O que é o CRP? O CRP é um Certificado de Regularidade Previdenciária. Ele funciona como um atesto da regularidade previdenciária do município. O Ministério da Previdência, dentro de vários critérios, ele avalia a cada seis meses se o município está cumprindo aquelas regras. E com a reforma, ele incluiu essa nova obrigação, que é a Instituição da Previdência Complementar. Quando o município não cumpre esses critérios, dentre eles da Previdência Complementar, ele fica sujeito às penalidades que são previstas em lei. Essas penalidades são relacionadas ao recebimento de recursos. O município não poderá receber transferências voluntárias da União, não poderá firmar convênios, acordos com o Estado e com a União para fazer obras, por exemplo, e também não poderá fazer empréstimos e financiamentos com instituições financeiras. Todas essas três possibilidades são fontes de recursos que o município tem para executar políticas públicas. Por isso que eu digo que o impacto é para o cidadão. E qual é a orientação do TCM? O TCM está fazendo essa avaliação, chegou a esse número, tem um prazo específico para isso. O TCM está fazendo contato com essas prefeituras para informar do atraso. Sim, a gente fez esse levantamento e encaminhamos um ofício circular para todos os municípios, para as câmaras municipais, porque eles também fazem parte desse processo, para orientar em relação aos prazos, como eu citei, que já passou, o prazo já se encerrou e tem um próximo agora, 30 de junho, para que os municípios não fiquem sujeitos a essas penalidades. Então, foi por meio de um ofício circular. A partir de 30 de junho, aquela prefeitura que não cumprir com a obrigação, como você já disse, ela terá problemas diversos com relação a recursos. Aqui dentro do TCM, qual o problema para essa prefeitura? Então, esse cumprimento dessa norma constitucional e desses prazos do Ministério da Previdência serão avaliados diante das circunstâncias do caso concreto, mas poderá ter um impacto negativo nas contas de gestão dos responsáveis e nos outros processos que o tribunal tem, como denúncias e representações. Mas será avaliado no caso concreto. Mas é passível, sim, de aplicação de sanções aos responsáveis. Então, ok. Olha, nós vamos mostrar agora aqui no TCM Notícias a votação do pleno, que é a avaliação de processos que estão dos municípios e que chegam aqui para o TCM. Acompanhe o trabalho dos conselheiros. Na tarde de quarta-feira, 4 de maio, o pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu remotamente e julgou 64 processos das pautas 63 e 66. O advogado Rubens Fernando Mendes de Campos fez a única sustentação oral em processo de Bonfinópolis. O presidente Joaquim de Castro comandou a sessão que teve as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcer Nobrá, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Júnior e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Também é possível conferir o resumo de alguns julgamentos no Twitter oficial do TCM. E mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal, a serviço da sociedade. Muito bem, você viu aí mais uma reportagem da votação do pleno aqui no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Nós estamos falando com Daniela Pinheiro Viana, auditora de controle externo, como você tem acompanhado aí no nosso programa, conversando sobre previdência complementar, previdência dos municípios. Mas 60 municípios não entregaram a lei sobre previdência complementar. Este é um problema muito grave, porque atinge diretamente o cidadão. Daniela, eu gostaria que você deixasse o último recado para essas prefeituras, para que elas possam cumprir com a obrigação que deve, com a lei, e está encaminhando essas informações aqui para o TCM. O Tribunal orienta fortemente os municípios que eles façam a consulta ao Guia de Previdência complementar para entes federais, que está disponível no site do Ministério da Previdência. Esse guia é muito completo, contém todas as informações, todos os detalhes, o passo a passo para que fosse feita essa implementação. E o Tribunal também se coloca à disposição, a Secretaria de Contas Mensais, para auxiliá-los nesse processo, para buscar atender essa norma constitucional e também que vai impactar nas contas públicas como um todo. Como eu disse, se não cumprir, vai ter impacto para o cidadão. Ele tem problema aqui no Tribunal e tem problema, como você disse, de não ter recurso, não tem certidão, como é que vai pegar empréstimo, receber recursos da União, do Estado, como você disse. Daniela, obrigado você por participar aqui do nosso programa TCM Notícias e dar essas informações para as prefeituras, porque o que nós queremos aqui é facilitar a vida, e o Tribunal também, facilitar a vida do gestor, orientar que é melhor do que punir. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade. Até mais. Muito obrigado. Olha, você acompanhou aqui no nosso programa TCM Notícias, essa entrevista, e na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para que você conheça realmente o trabalho do TCM. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto